E olha só Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lave a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lave a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Aí cê vai ter que tirar Aí cê vai ter que tirar 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 E essa volta demora E você volta só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lave a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser pouca Toma e lave a queima roupa O remeber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Aí cê vai ter que tirar Aí cê vai ter que tirar 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 Um, um, um